São 12 horas e 48 minutos, nessa semana você acompanhou aqui no Tribuna da Massa com exclusividade toda a história. Ao vivo nós mostramos a prisão do homem acusado de ser um serial killer. E o nosso programa teve participação efetiva nesse caso, desde as buscas por ele até o momento da prisão, quando o acusado se entregou. Depois de mandar um vídeo exclusivo para o Tribuna da Massa, a Juliana foi lá, a Juliana Rodrigues, nossa repórter, em um baita trabalho, conseguiu ajudar a polícia, que você vê agora na reportagem completa dessa baita repórter que é do Tribuna da Massa. Vamos assistir. Eu cometi um erro? Eu não sou o serial killer. O serial killer mais procurado do Paraná, acusado de pelo menos 7 assassinatos encomendados, mandou um vídeo aqui para o Tribuna da Massa. Boa tarde, Passaia. Boa tarde, Rede Massa. Eu cometi um erro e eu vou me apresentar de livre e espontânea vontade perante a justiça, para me pagar pelo erro que eu cometi. Ele pode chegar a qualquer momento. Ele já está a caminho. A Rede Massa acompanhou todos os passos da investigação com exclusividade, desde a procura por Eressil Marmachuk, considerado pela polícia um serial killer. São 6 horas da manhã, a equipe do Dr. Tito Barrichello está lá dentro da delegacia, acertando os últimos detalhes da operação. Nós estamos aguardando aqui do lado de fora, devidamente preparados, seguros, com o colete à prova de balas, porque hoje essa operação requer muito cuidado. Com as imagens divulgadas em nossas reportagens e o cartaz de procurado, o cerco estava fechado. Eressil não tinha como escapar e o único jeito foi se entregar. Mas antes de chegar à delegacia, Eressil mandou este vídeo para o apresentador, Eleandro Passaia. Boa tarde, Passaia. Boa tarde, Rede Massa. Estou gravando este vídeo aqui para esclarecer. Como prometeu no vídeo, Eressil se entregou na delegacia de homicídios e proteção à pessoa por volta das 2 horas da tarde. No vídeo que você mandou para o tribuna da Massa, inclusive, você disse que não é serial killer. Não sou, não sou um serial killer. Você cometeu algum assassinato? Eressil, você cometeu algum assassinato? Eu vou resguardar em silêncio. No vídeo, Eressil diz que não é um assassino em série, tampouco um matador de aluguel. Eu não sou serial killer. Nunca matei ninguém por dinheiro. Nunca fiz isso. Mas não é isso que a investigação do delegado Tito Barrichello e a equipe apurou. É um criminoso de alta periculosidade. E é mentiroso, né? O próprio pai dele, quando nós cumprimos o mandado, disse que não defendia filho bandido. Então, nós temos mandado judicial expedido por um juiz de direito, com opinamento favorável de um promotor de justiça. Temos uma investigação feita por investigadores e temos um delegado que fez o trabalho junto com esses investigadores, que sou eu no caso concreto. É um assassino, é um serial killer e está faltando com a verdade. Eressil é suspeito em pelo menos sete homicídios, um deles registrado por essas câmeras de segurança. O crime aconteceu no início do ano e a polícia apura a motivação que pode estar relacionada com o tráfico de drogas. Além das acusações de assassinatos, Eressil ainda responde pelos crimes de roubo, porte de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa. Passar, eu quero agradecer a você e quero agradecer a Juliana, que vocês participaram ativamente na resolução desse caso, trazendo informações para nós e da intenção deles de se entregar, né? Então, mostra um trabalho de imprensa que vocês fazem de forma maravilhosa, defendendo o cidadão e levando informação à polícia, né? Porque é a polícia que defende o cidadão. Mostrando que a rede massa também investiga, que a rede massa também protege o cidadão quando leva informação. Me lembro bem que foi num sábado ainda, nós tivemos acesso a essas imagens que você viu aí, acabou de assistir, das câmeras de segurança, uma situação que aconteceu no Cajuru, no bairro Cajuru. Nós pedíamos para quem tivesse alguma informação que repassasse ao Tribuna da Massa que nós repassaríamos para a polícia. E aí você viu o resultado. Aqui no Tribuna da Massa a gente faz assim, nós investigamos, nós vamos atrás do vagabundo. E a Juliana Rodrigues fez um baita de um trabalho. Parabéns para a Juliana Rodrigues e o repórter cinematográfico que estava com ela, o Jefferson Weiss, se não me engano. Meus parabéns. O Tribuna da Massa só tem esse tamanho por conta de repórteres e toda a equipe de produção que tem aqui. E ainda bem, graças a Deus a gente pode contar com esse tipo de reportagem aqui. A Juliana foi lá, mostrou o que estava acontecendo, ajudou o delegado Tito Barrichello a prender e a colocar atrás das grades um homem que é acusado de sete assassinatos. São sete assassinatos que podem recair sobre as costas deste homem aí que quis gravar um vídeo, você viu ali, gravou um vídeo para o Eleandro Passaia, para o Tribuna da Massa, garantindo que não era um serial killer. Mas, meu amigo, não é o que as investigações estão dizendo, não é o que seu próprio pai disse, seu próprio pai disse que o senhor é bandido e tem que ficar atrás das grades. Por isso eu me orgulho de fazer parte do Tribuna da Massa que ajudou a polícia nesse caso.